Oi, então amiga, aí eu me senti como uma rosa linda, eu disse, tudo que eu tô contando pra você, eu disse pra ela na festa, aí eu falei assim pra ela, eu falei assim, você fez de mim uma rosa linda, só que é diferente da rosa linda, você não me manipulou, e a rosa linda você fez de marionete, essa é a nossa diferença, agora eu tô sozinha, ela não conseguiu me manipular, não conseguiu, eu saí fora, eu acho que ela não...